Eu acho que primeiro precisamos pensar que os alunos mudaram e a escola precisa se reinventar a cada dia para atender a demanda deste novo aluno. O currículo não se organiza mais por conceitos e fatos. Os professores precisam planejar as suas aulas pensando não apenas em ampliar repertório de conhecimento dos alunos, mas principalmente em desenvolver habilidades. Aqui na nossa escola, o aluno tem um papel ativo dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, em muitos momentos, o professor solicita que o aluno leia um texto ou assista um vídeo antecipadamente em suas casas, de forma que ele venha para a aula já com algum conhecimento prévio acerca do assunto que vai ser discutido. Outras práticas de metodologias ativas, como o ensino híbrido, com o uso de tecnologias dentro da sala de aula, também são utilizadas pelos nossos professores.